A primeira etapa do Circuito Caixa, que encerrou as competições do Troféu Brasil de Ginástica em Toledo, foi um verdadeiro espetáculo. O público se encantou com as acrobacias dos ginastas e os atletas se emocionaram também com o carinho do público. Moços, rapazes e meninos são maravilhosos, eles têm um preparo fantástico. A gente fica muito encantado com os atletas, com a apresentação deles. E não tem como não se encantar com movimentos tão precisos. Com a leveza, a técnica. Não é todo dia que a gente vê um pessoal de silêncio se apresentando na cidade da gente, né? A cidade da gente é Toledo e o domingo por aqui foi o dia dos melhores do Troféu Brasil saltarem, se equilibrarem, voarem e esbanjarem muito charme no tablado. Os oito finalistas da ginástica rítmica, da ginástica artística feminina e masculina, disputaram um prêmio em dinheiro, algo simbólico. A competição, para valer mesmo, ocorreu na sexta e no sábado. Na ginástica rítmica, o Troféu Brasil ficou em casa, com Angélica. Com 14 anos, Rebeca Andrade faturou o troféu na ginástica artística. Fiquei muito feliz por ter ficado em primeiro mais uma vez, pelas meninas também, né? Arthur Mori foi o campeão no masculino. Era uma seletiva importante, assim, para tudo masculino e foi bom, foi bom, competi bem. Ontem foi mesmo um dia de espetáculo. Muito bonito, é muito gratificante de ver o esforço físico, né? Para as performances e tudo, muito bonito. Tudo tão lindo que o chimarrão esperou sem pressa até o fim de cada apresentação. Ah, não dá, né? Porque o chimarrão pode esperar, mas a apresentação é única, né? A habilidade e o empenho dos ginastas teve como retribuição os aplausos, os presentes oferecidos e aceitos com satisfação. Eu faço minhas apresentações todas, não é para a arbitragem, é para o público, porque eu acho que quem manda aqui é eles. Saí muito emocionada, agradeço a todos que vieram, aos que não vieram, que torceram de longe, eu estou muito feliz. Um dia para guardar na lembrança e no peito. Um dia em que até o erro fez parte do show. Um dia em que o público deu o show. Realmente, os meninos e meninas da ginástica se despediram em grande estilo. Em diversos momentos, contagiaram o público. As apresentações já deixam saudade e a expectativa de um novo encontro no próximo ano. A gente torce para que volte ano que vem, né? Já vim ano passado, eu vim esse ano de novo e torcemos para continuar vindo para a torcida. A festa, veja, daqui a pouco o trabalhador não reage a assalto e mesmo assim é morto por bandidos dentro de ônibus. A semana começou assim, nublada em Cascavel, neste momento 19 graus.